Brasil, receba com todo carinho esta dupla que eu amo de paixão, Jorge Luiz e Fernando! Eu moro lá na roça, bem perto do ribeirão, levo a vida feliz, cuidando da plantação. A mulher e meus filhinhos, tem vida boa lá em casa, nossa vida é bacana, todo final de semana, assamos leitão na brasa. No ano que corre bem, lá na roça é um parturão, eu tenho o maior orgulho do meu pedaço de chão. Meus amigos e vizinhos, sempre vão na minha casa, pra jogar uma trucada, e ao som de uma viola, assamos leitão na brasa. De tudo eu planto um pouco, e até sobra do meu gasto, uns porquinhos no chiqueiro, cinco vaquinhas no pasto. Nós temos leite e queijo, não falta nada lá em casa, nossa vida é bacana, todo final de semana, assamos leitão na brasa. Outra tardinha eu saio, para minha distração, tenho um poço bem cevado, pego peixe de montão. Pra chegar na missa, aos domingos, a gente nunca atrasa, voltamos muito contentes, junto com a nossa gente, assamos leitão na brasa. Tchau, 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 tchau.